A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição surgida para essa ação do plenário. Projeto de lei número 48, barra 2017, tramitando em primeiro turno, de autoria da Defensoria Pública, institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e de analista da Defensoria Pública e da outras providências, tramitando em regime de urgência. Indago ao relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, e está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Apareceu em primeiro turno o projeto de lei 4048, de autoria da Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei epígrafe institui as carreiras de técnico e de analista da Defensoria Pública e da outras providências. O projeto, senhor presidente e análise, tem por objetivo instituir o plano de carreira dos servidores públicos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a transformação dos cargos de assistente administrativo e de gestor da Defensoria Pública, previstos na Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, nos cargos de técnico de analista e Defensoria Pública. Para tanto, dispõe, entre outros pontos, sobre a forma de ingresso na instituição, a estrutura e o desenvolvimento na carreira, o auxílio alimentação, a jornada de trabalho dos servidores e suas atribuições. Além disso, determina que as regras para reposicionamento dos servidores nas novas carreiras serão estabelecidas em resolução pela Defensora Pública-Geral, observando-se, para tanto, disposto na lei. O projeto estabelece ainda a criação de cargos comissionados e de funções de confiança próprias das Defensorias, Cades, FGDPs, FGTE, PDP, parte dos quais serão instituídas por meio de transformação dos cargos do grupo de direção e assessoramento da administração direta do Poder Executivo, das funções gratificadas e das gratificações estratégicas constantes na Lei Delegada nº 174, de 24 de janeiro de 2007. Nos termos do artigo 32 da proposição, ficam transformados os cargos de carreira de auxiliar administrativo da Defensoria Pública em cargos de carreira de agente da Defensoria Pública, os quais serão extintos com a vacância. Os anexos do projeto trazem também tabelas em que constam a nomenclatura e a estrutura da carreira em anexos já apresentados, as atribuições dos cargos, os vencimentos, os critérios de atribuição, dos pontos para o desenvolvimento da carreira, as correlações, os quantitativos e os respectivos valores dos cargos comissionados e também das funções de confiança e a correlação das carreiras. Por meio do ofício nº 3, de 2017, a Defensora Pública Geral afirma que a proposição representa um avanço considerado no âmbito da instituição, já que cria carreira de apoio hoje inexistente e também solicita situação histórica de devassagem e estagnação dos servidores do quadro próprio da Defensoria, regidos pela Lei nº 15.301, de 2004, cujas atribuições não são mais compatíveis com a estrutura da Defensoria Pública e com sua autonomia constitucionalmente estabelecida na Emenda Constitucional nº 45, de 2004. São as palavras no ato do ofício da Defensora. A Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente, não detectou óbvio-se a natureza jurídica constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, considerando que a matéria faz parte do rol de iniciativas concernentes à Defensoria Pública. Porém, com o intuito de tornar adequada a redação do artigo 36 da proposição, apresentou a Emenda nº 1, que altera a expressão entidade sindical para entidade associativa. Ao analisar o mérito do projeto, a Comissão de Administração Pública verificou sua adequalidade e pertinência com razões de interesse público, notadamente por dispor sobre regime funcional de servidores com o objetivo de aperfeiçoar e melhorar o desempenho da instituição. Ao final, opinou pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que, além de incorporar a Emenda nº 1, aperfeiçoa a proposição na medida em que corrige improbidades e erros materiais verificados. No que compete a esta comissão, que é proceder à análise de repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação das medidas propostas implica aumento de despesas com o pessoal para o erário, entanto, estando, portanto, condicionada aos ditames legais. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, a Defensora Pública-Geral informou, por meio de documentos datados de 13 de 2 de 2007, que não haverá impacto orçamentário e financeiro no ano de 2017. Quanto aos exercícios seguintes, o impacto financeiro das despesas relativas aos cargos comissionados, função de confiança e gratificações será de R$ 2.834.550.091 para os exercícios de 2018 e 2019, respectivamente. No que diz respeito ao reposicionamento dos servidores ativos e inativos, os valores serão de R$ 940.020,00, relativos ao mês de dezembro de 2018, e R$ 10.989.062,63 para o exercício de 2019, sendo os mesmos documentos a adequação orçamentária e financeira com o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, de 2018, e compatibilidade com o plano plurianual com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que diz respeito às despesas decorrentes do reposicionamento dos servidores no mês de dezembro de 2018, e que as despesas referentes aos exercícios de 2018 e 2019 serão custeadas pelas dotações orçamentárias da Defensoria Pública, suplementadas se necessário. Completando as informações acima citadas, a Defensora Pública Geral esclareceu que, para o exercício de 2018, há adequação orçamentária financeira com o projeto de lei orçamentária anual, a LOA de 2018, e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no tocante aos cargos comissionados, funções de confiança e de gratificações. Não obstante, atentamos à relevância da matéria com o intuito de aprimorar o presente projeto, apresentando o substitutivo número 2, que, em síntese, cria duas funções gratificadas especiais, conforme o documento encaminhado pela Defensora Pública Geral, estabelece também a necessidade de se observar quando o posicionamento de cargos, os valores constantes nas tabelas de vencimento do item 1.2, no anexo 1 da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, vigentes em janeiro de 2017. Altera também o prazo para a Defensoria Pública possa se adequar às disposições constantes no projeto, promove ainda adequações no quantitativo de CADs, FGDs e GTS, e, em corpora as alterações sugeridas pelas comissões que antecederam a esta comissão. Conclusão, Sr. Presidente. Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 4.048, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, parecer, sobre a mesa, proposta de emenda nº 1, do deputado Coronel Piscinini, que passa a fazer a leitura. Proposta de emenda nº 1, ao projeto de lei nº 4048, barra 2017. Acrescente-se ao capítulo 5, disposições finais e transitórias, o seguinte texto de artigo, abre aspas, fica assegurado aos servidores ocupantes de cargo efetivo do Estado de Minas Gerais, cedidos à Defensoria Pública de Minas Gerais, em exercício nesta instituição, na data da vigência desta lei, o direito de opção pelas carreiras previstas e definidas nesta lei, observados os requisitos de escolaridade e a natureza das atribuições do cargo. Esta é a proposta de emenda. Com a palavra, o relator para o plenar sobre a proposta de emenda. Em análise, Sr. Presidente, pela inconstitucionalidade da matéria, encaminho pela rejeição da emenda. Continua em discussão o parecer, inserce a discussão. Em votação o parecer do relator, deputado Ulisses Gomes, salvo a proposta de emenda nº 1. Os senhores deputados com a própria ordem, como se encontram. Aprovado. Aprovado o parecer. A presidência vai colocar em votação a proposta de emenda nº 1, do deputado Coronel Piscinini, que recebeu a opinião contrária do relator. Em votação a proposta de emenda nº 1. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada a proposta de emenda. É dada a nova redação. Está aprovado o parecer na forma original. Projeto de lei nº 4851, barra 2017, tramitando em primeiro turno, aprova o quadro de cargos de pessoal na empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, em matéria e da outras providências, também tramitando em regime de urgência. Nomeio relator na matéria em primeiro turno, deputado Ulisses Gomes, indago ao misto, em condições de emitir o seu parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafe aprova o quadro de cargos de pessoal da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais em matéria e da outras providências. O projeto em epígrafe, em análise do seu presidente, tem por objetivo aprovar o quadro de empregos e cargos em comissão da em matéria. Para tanto, estabelece em seu artigo 3º a convalidação do plano de cargos e salários da em matéria, aprovado pelo Conselho de Política de Pessoal, em 10 de fevereiro de 1987, respeitando os atos jurídicos perfeitos, bem como as alterações realizadas pela empresa ou por meio de normas coletivas de trabalho. Em anexo do projeto, trazem tabelas em que constam os códigos, a nomenclatura e o quantitativo dos cargos de provimento efetivo e de comissão de recrutamento limitado. Recrutamento limitado e recrutamento amplo. A comissão de Constituição e Justiça analisou pela sua juridicidade. Por sua vez, a comissão de administração considerou o projeto meritoso. No que concerne a competência desta comissão, seu presidente, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a matéria não cria despesa para o erário, uma vez que, conforme afirmado pelo governador, por meio da mensagem número 302 de 2017, a implementação das medidas não implica impacto financeiro, uma vez que visa tão somente ratificar uma situação já existente no plano fático. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 8.4851 de 2017, em primeiro turno, na forma do substituto número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão aparecer, em certa discussão, em votação aparecer. Senhores deputados, com a própria análise, como se encontra? Aprovado. Projeto de lei nº 1098, barra 2015, trimitando em segundo turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, autoriza o Poder Executivo a doar à Escola Estadual a ordem em progresso ou em imóvel que especifica. Indaga o relator da matéria, deputado Cássio Soares, se tem condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, considerando que nós temos um entrave ao prosseguimento desse projeto de lei, ainda que o mérito e a intenção do deputado Sargento Rodrigues é louvável e muito importante para a continuidade dos trabalhos da Escola Ordem em Progresso, tradicional escola que atende a Polícia Civil. Eu quero apresentar aqui um requerimento solicitando que seja encaminhada a União, pedido de providência para doação do imóvel de que trata o projeto de lei nº 1098, barra 2015, com a finalidade de abrigar as atividades da Escola Ordem em Progresso, por se tratar de imóvel limítrofe e necessário a construção de 20 novas salas de aula, a implantação do ensino integral. Esse imóvel, por pertencer à União, ao Instituto Nacional de Seguridade Social, solicito que esse requerimento seja encaminhado solicitando a doação deste imóvel para o Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil, para poder abrigar essa ampliação proposta pelo deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, eu até fiz o questionamento ao deputado Cássio, se ele conhecia a área que nós estamos aí propondo a doação para o Colégio Ordem em Progresso. Com certeza, eu fiz a provocação, ele passa ali sempre de carro, porque ele tem que percorrer a Avenida Amazonas para ganhar ali a BR-381, até chegar na cidade de Betim, onde ele vai chegar até a MG50, onde ele vai fazer a rota ali até o município de Paço. Então, com certeza, ele passa, já passou, eu diria, centenas de vezes na porta ali da Avenida Amazonas. Porque do lado, o DOSP, a Delegacia de Operações Especiais da Polícia Civil, eu fui morador ali daquele todo em torno, presidente, eu morei ali no bairro Cabana durante 20 anos, morei no bairro Nova Gameleira e na Vila Oeste, essa escola estadual, a Escola Estadual Ordem em Progresso, uma escola muito bem cuidada, muito bem dirigida pelos integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais. E esse imóvel está, ele faz limite ali. Nós já fizemos diversas emendas, destinação, diversas emendas, deputado Cássio. Foram três emendas parlamentares que eu destinei à escola, uma no valor de 60 mil reais para a compra de 440 carteiras, tipo universitária, uma outra emenda no valor de 50 mil reais para a construção de uma quadra de futsal, uma emenda no valor de 25 mil reais para a compra de computadores e impressoras para a escola. E agora a última emenda, no valor, se me salva memória, valor de 20 mil reais para todo o circuito de câmeras de segurança da escola. Só que a escola é muito bem requisitada, muito bem, ela acolhe não só os filhos dos policiais civis, mas acolhe moradores ali daquela região, uma região mais pobre, bairro Nova Gameleira, bairro Gameleira, Vila Oeste, Cabana, bairro Patrocínio, Nova Sintra. E é uma escola que merece ser ampliada. Então, este terreno, ele vai permitir a ampliação da escola. E nós estamos falando de escola. Permitir a ampliação de escola é tudo que nós precisamos no nosso país, que é fazer um investimento em educação. E ali acolhe adolescentes de famílias carentes e que realmente necessitam desse apoio por parte da escola estadual Ordem Progresso. Vamos torcer para que o pedido, o requerimento que está sendo baixado, a União, ele venha como uma resposta positiva, porque esse terreno faz limite, ele está do lado ali. Então, é tudo que nós necessitamos para a ampliação dessa escola. Agradeço aí o relator pelo empenho e tenho conhecimento que o relator estava disposto a dar um parecer favorável, para se tratar, inclusive, da escola pertencente à Polícia Civil, portanto, órgão direto da administração pública estadual. Nós esbarramos nessa incógnita aí quanto à questão do terreno pertencer à União. Portanto, agradeço o empenho do relator. Em votação, requerimento do deputado Cássio. Estão suspensos os nossos trabalhos. Dia do prazo regimental, deputado, relator, deputado Cássio Ores. Projeto de lei nº 4.318, barra 2017, tramitando em segundo turno, dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e a União. De autoria do deputado Lafayette Andrada, nomeio relator da matéria, deputado Cássio Soares, indago ao ministro, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra o relator. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 4.318, barra 2017, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado de Minas Gerais e a União. Aprovado no primeiro turno na forma regimental, original, retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso VII, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Conforme consta da justificação do autor, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em julgamento a existência do débito da União perante os Estados por consequência da perda da arrecadação motivada pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, a famosa Lei Candir, e pela Emenda Constituição nº 42, barra 2003. Na manifestação dessa comissão, no primeiro turno, destacamos que o projeto em pauta não acarreta aumento de despesa, uma vez que somente determina o cumprimento de dispositivos legais. Porém, com vistas a aperfeiçoar o disposto no artigo 1º da proposição, apresentamos o substitutivo nº 1. Desta feita, senhor presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4.318, barra 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1 dispõe sobre os recursos decorrentes do encontro de contas entre o Estado e a União, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os recursos financeiros que cabem ao Estado e seus municípios em decorrência do encontro de contas com a União, oriundos da diferença entre a compensação da desoneração do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, conforme o disposto no artigo 91 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição da República e a dívida do Estado com a União nos termos da Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, serão compartilhados com os municípios na forma do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. Artigo 2º. Os critérios para distribuição dos valores previstos no artigo 1º com os municípios obedecerão ao disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990 e na Lei Estadual nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que regem o ICMS. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria parlinha como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1067, barra 2015, tramitando em primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias do ICMS na aquisição de armas de fogo de uso, abre aspas, parênteses, calibre, fecha parênteses, permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e apetrechos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. Indaga o relator da matéria em primeiro turno, deputado Ivaí Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1067, 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 4.621, 2013, dispõe sobre isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias do ICMS na aquisição de armas de fogo de uso, entre parênteses, calibre, permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e aparelhos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e fiscalização financeira documentária, para que, sobre ela, fosse emitido o parecer. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer e o projeto foi remitido ao exame da comissão seguinte, atendendo a solicitação contida no requerimento 2.886, 2017, do deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o dispor do artigo 140 do Regimento Interno. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária para receber o parecer, no termo do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, sob análise, visa, em seu texto original, conferir isenção do Imposto sobre Circulação Relativa à Circulação de Mercadorias e CMS, na aquisição de armas de fogo de uso permitido, munições, fadamento, colete à prova de balas, equipamentos e apetrechos por integrante dos órgãos estaduais de segurança pública. A isenção somente poderá ser utilizada no limite de duas armas de uso permitidas por cada integrante dos órgãos estaduais de segurança pública. É salvado os casos de furto ou roubo devidamente comprovados em procedimento investigatório oficial. A proposta prevê ainda que a alienação dos objetos da lei a pessoas que não satisfaçam as condições de requisito estabelecido antes de dois anos contado da data da sua aquisição enseja ao alienante o pagamento do tributo dispensado, além da multa e juros moratórios. Segundo o autor da proposição, não existe óbito à tramitação de propostas nessa Casa, visto que não se trata de matéria iniciativa privativa do Governador do Estado. Além disso, no entendimento parlamentar, compete a Assembleia Legislativa dispor sobre esse assunto em consonância com o princípio da reserva legal, haja vista que a organização do sistema tributário de arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo do Legislativo por força do artigo 61, inciso III da Constituição Estadual. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prato para remitir isso aparecer e o projeto foi remitido ao exame da Comissão de Segurança Pública. Dessa forma, não foram analisados os requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, considerou a proposição meritória, no entanto, apresentou a emenda para corrigir o artigo 3º do projeto original, que estabelece a atribuição legal à Receita Federal de reconhecer a isenção do CMS e prever a observando a legislação tributária federal. Porém, na verdade, sob o tema do projeto, a competência da Secretaria de Estado de Fazenda, já que ele trata de reconhecimento e isenção do CMS, que é um tributo estadual. Do ponto de vista financeiro-cementário, aspecto que compete essa comissão analisar, o projeto não cria novas despesas para o erário. No entanto, deve-se atentar para a questão de que o Estado deverá adotar medidas compensatórias para a arrecadação de receita, tendo em vista o benefício fiscal concedido pela proposição. Por fim, concordamos com os apontamentos e acompanhamos o voto da Comissão de Segurança Pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 067-2015, no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Segurança Pública. Este é o nosso relatório, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Presidente, só para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra o autor da matéria, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, na verdade, eu quero apenas agradecer o relator, o deputado Ivair Nogueira, que nós sabemos as dificuldades, muitas vezes, em determinadas matérias, mas, sobre contornar alguns aspectos, eu queria trazer as informações aqui para a Comissão. A Assembleia do Estado do Rio de Janeiro já aprovou matéria semelhante, os policiais já fazem uso dessa isenção, policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, sócio-educativo. Portanto, lá no Estado do Rio de Janeiro já fazem jus a essa isenção. Por que nós apresentamos? O taxista utiliza o seu veículo como a ferramenta de trabalho. Ele tem a isenção, tanto do IPI, que é o Imposto Federal, como do ICMS, porque trata de uma ferramenta de trabalho. Os servidores da segurança pública não é diferente. Como é que você vai comprar? A arma é um instrumento de trabalho. A algema, a munição, o colete é um instrumento de trabalho. Portanto, é mais do que justo que eles também possam ter a isenção desse tributo em relação a esses equipamentos, porque necessitam, são ferramentas de trabalho do policial civil, do bombeiro, do agente penitenciário. Então, eu queria agradecer o relator e dizer da importância que tem para essa categoria. Considerando ainda que nós temos dois anos de parcelamento de salário e nenhuma reposição da perda inflacionária que, segundo o IPEA, já bate, já atinge a casa dos 22%. Então, medida justa e espero contar com o apoio dos paros dessa comissão, obviamente também em plenário. Muito obrigado, presidente. Em votação, parecer, senhores deputados, que eu aprovo e amanheço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.119, março de 2015, tramitando em primeiro turno, institui política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas propriedades rurais no estado de Minas Gerais. De autoridade, deputado Felipe Etchê, indago o relator da matéria, deputado Carlos Henrique, está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. A palavra, o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.119, 2015. O projeto de lei empígrafe, de autoria do deputado Felipe Etchê, institui a política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas propriedades rurais do estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou posteriormente a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, analisando o mérito da matéria, e opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2, por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para receber e parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 da linha D, do regimento interno. O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir o estado de Minas Gerais política pública de incentivo e apoio à construção de cisternas em propriedades rurais, com o objetivo de melhorar, aproveitar e fomentar o uso racional das águas no estado. O artigo 2º da proposição apresenta o conceito de propriedades rurais e o artigo 3º, por sua vez, dispõe sobre as diretrizes da referida política, entre as quais destacam-se o mapeamento das propriedades e o estudo de viabilidade técnica para a implantação das cisternas, a preparação das famílias para o uso e a conservação da água, das chuvas nelas armazenadas e a melhoria da qualidade de vida de um grande número de famílias e de agricultores. Conforme o artigo 4º, serão beneficiários da política, agricultores, agricultores familiares, empresas rurais, grupos informais de agricultores, comunidades rurais, associações de trabalhadores de agricultores, pequenos grupos, pequenos agrupamentos rurais e semi-urbanos. O artigo 5º estabelece que a execução e a coordenação da política será de responsabilidade da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, e das Secretarias Municipais de Agricultura. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que as drásticas mudanças climáticas, atualmente em curso, dirigem a atenção mundial para uma possível escassez ou desequilíbrio de distribuição dos recursos hídricos. Essas mudanças fazem surgir a necessidade de uso racional da água, compreendida sua finitude e o dever do Estado de propor caminhos para sua melhor utilização e economia. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria considerou a proposta meritória, uma vez que incentiva e apoia o acesso a águas em áreas rurais. Ao final, apresentou o substitutivo número 2, que determina que a política seja específica para os agricultores, familiares e para as famílias em situação de extrema pobreza, residentes em comunidades rurais do Estado, que são as que, de fato, mais necessitam de amparo. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo dessa comissão, a implementação das medidas constantes no projeto não implica despesas para o erário, pois contém enunciados de caráter genérico e abstrato, que apenas estabelecem diretrizes e objetivos para a política pública de incentivo e apoio à construção de cisternas em propriedades rurais. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.119, 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Esse é o nosso relatório, presidente. Em discussão, aparecer. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. Senhores deputados, com a própria planilha, como se encontra? Aprovado. Essa presidência passa a ser a fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sobre a mesa, requerimento do deputado K. Soares, que requer, na forma regimental, seja solicitado à união que se manifeste sobre a doação do imóvel de que trata o PL 1098-2015, com a finalidade de abrigar as atividades coordenadas de progresso para se tratar de imóvel limítrofe e necessária construção de 20 novas salas de aulas e a implantação do ensino integral. Peço atenção, senhores deputados, principalmente os membros titulares dessa comissão, considerando, talvez seja a última reunião, o último dia, ou talvez quarta-feira, e se tratar de um ofício que será levado à união para a questão da doação de um imóvel importante, pode demorar, como disse. Eu peço autorização, desde que unânime dos deputados presentes, para que este requerimento, como exceção, possa ser votado no mesmo dia do seu recebimento. Todos de acordo? Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, para o início como se encontro. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem. Senhor presidente, eu... Deputado Isauro Calais. Eu esperei a votação de todas as matérias constantes da pauta, para agradecer. Agradecer, vossa excelência, deputado Tiago Ulisses, por ter nos ajudado, por ter pautado a nossa matéria, matéria importante da Defensoria Pública, 4048. Agradecer ao deputado Ulisses Gomes, pelo empenho de trazer o parecer, o mais rápido possível, agradecer a essa comissão, que foi muito importante para que esse projeto pudesse ser aprovado nesta tarde. Agradecer ao presidente da Assembleia, do Clever Lopes, por ter aprovado o nosso requerimento de urgência dessa matéria. E eu quero agradecer, obviamente, ao governo, por ter acenado, por ter tido boa vontade para com a Defensoria Pública. Em momento algum, o governo, o governador, fugiu desse compromisso de tentar resgatar o mínimo de justiça para cento e poucos funcionários da Defensoria Pública. E, por último, deixei para agradecer à doutora Cristiane. Eu acho que empenho de todos nós, empenho dos deputados, Ulisses Gomes, de vossa excelência, como relator, dos deputados da Comissão de Constituição de Justiça, da Administração Pública, dos deputados em plenário, aprovando o requerimento, empenho do governo, que cumpriu o compromisso com a Defensoria Pública, empenho da consultoria. Mas, o mais importante, a boa vontade da doutora Cristiane. A Defensoria Pública, deputado Cássio, teria uma ferida para sempre na sua história se esse projeto não saísse do papel, se esse projeto não fosse aprovado. E a doutora Cristiane teve um papel fundamental pensando na Defensoria Pública, pensando na história da Defensoria Pública, pensando o que ela deseja para a Defensoria Pública, que é uma Defensoria Pública forte, uma Defensoria Pública respeitada, uma Defensoria Pública sem fantasma, sem o fantasma do que aconteceu no passado, que pudesse garantir a pessoas aposentadas, como estão ali, deputado Ulisses Gomes, que vão ter a tranquilidade depois desse projeto de colocar a cabeça no travesseiro, de dormir, sabendo que ninguém vai pegar a sua aposentadoria e jogar essa aposentadoria, fazer com que esse cidadão não tenha condição de comprar o mínimo possível, nem um medicamento. Então, esse projeto vem para dar garantia a dezenas de colegas aposentados que foram injustiçados no passado, que transformou essa decisão jurídica, infelizmente que nós não tivemos uma defesa no Supremo, mas que transformou essa ferida aberta para sempre e que a doutora Cristiane, com trabalho, com determinação, com humildade, não medindo esforços, fez com que essa ferida, fez com que esse bode, essa vaca pudesse sair da sala definitivamente da história da Defensoria Pública. E isso, eu não tenho dúvida, é resgatar dignidade, é resgatar respeito para servidores que construíram a história da Defensoria Pública e que foram jogados num canto à margem da história, como se não servissem mais para o Estado e nem para a Defensoria Pública. Mas ela, ela, com o apoio de todos os defensores, com o apoio, inclusive, da ADEP, nós tivemos a doutora Cristiane brigando por esse projeto, tratando politicamente com o governo, tratando politicamente com a Assembleia e hoje nós demos o primeiro passo. Fundamental com a relatoria de Vossa Excelência e agora, se Deus quiser, vamos para o plenário, vamos aprovar em primeira discussão e depois nós vamos voltar para a comissão para aprovar em segundo turno e depois voltar no plenário amanhã e definitivamente fazer justiça com quem fez a história da Defensoria Pública. Muito obrigado, doutora Cristiane, muito obrigado a ADEP e a todos os defensores que apoiaram essa história, essa conquista que começa, que começamos, e se Deus quiser, no decorrer do ano que vem, essa história vai, vamos virar essa página, dessa triste história da Defensoria Pública e de profissionais tão importantes para a Defensoria. Obrigado, deputado Tiago Liss, pelo apoio incondicional a esse projeto, obrigado, deputado Liss Gomes e a todos os deputados que nos apoiaram nessa empreitada de justiça. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, deputado João Vitor Xavier. Muito obrigado, senhor presidente, acho que é muito apropriado uma reunião que trata da Defensoria Pública para o tema que eu trago. Primeiro, queria te parabenizar, o deputado Zauro e a Defensoria Pública que se mobilizou nos últimos anos, tem feito um trabalho brilhante de valorização da categoria, da classe e a Assembleia tem sido um espaço parceiro da Defensoria Pública através do nosso presidente Adalclever Lopes, do presidente Tiago Liss dessa comissão e de três anos para cá ainda melhor com a sua representação pela sua história, sua biografia, sua relação. Eu quero aproveitar a presença dos defensores públicos aqui na casa para pedir socorro também da Defensoria Pública para cada cidadão e cidadã da cidade de Nova Lima, porque nós vamos precisar e muito da Defensoria Pública, do Ministério Público e muito provavelmente do Poder Judiciário na cidade de Nova Lima. O que está acontecendo em Nova Lima nas últimas 72 horas é uma aberração do ponto de vista jurídico, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista dos direitos do cidadão, do ponto de vista do respeito ao cidadão de Nova Lima. Eu não sou contra IPTU, nunca fui contra IPTU, eu acho que se tem um imposto justo é o IPTU, é o imposto democrático, é o imposto que eu costumo chamar de condomínio da cidade. Todo mundo precisa de coleta de lixo, todo mundo precisa de tapa-buraco, todo mundo colabora de alguma maneira para o posto de saúde funcionar, para o hospital funcionar. Agora, o que está acontecendo em Nova Lima é uma excrescência. O que o prefeito Vitor Peníde e o secretário Valmir Braga estão fazendo é um desrespeito com a população e vai ser caso para a defensoria pública, porque vai atingir as pessoas mais pobres e mais simples de Nova Lima. Quero primeiro fazer um apelo que a população de Nova Lima não se deixe enganar pelo cruzeiro e atlético que estão querendo criar na cidade, porque o que estão fazendo na cidade é o seguinte, olha, o aumento de IPTU é para os ricos que moram no Vila da Serra, é para os ricos que moram nos condomínios e não é para a cidade toda. Isso é mentira. Vai aumentar o IPTU para a cidade inteira. Eu coloquei, deputado Carlos Henrique, falava com o senhor outro dia da minha preocupação sobre isso e o senhor me relatava da sua também a respeito disso. Eu coloquei um post na internet falando de um aumento de 300%, mas eu me debrucei sobre o projeto que foi enviado para a Câmara Municipal de Nova Lima no final de semana. É mais de mil. Nós temos bairros com mais de mil por cento de aumento de IPTU. Mais precisamente, mil e setecentos por cento. Um aumento médio de setecentos por cento. Quem dá conta, e aí eu peço aos nobres defensores públicos que estão aqui presentes, quem dá conta, ganhando um salário mínimo, dois, três, ganhando a média salarial que hoje se paga no Brasil, de pagar um aumento de IPTU de setecentos por cento. O que a prefeitura de Nova Lima melhorou no serviço ao cidadão, deputado Tiago Ulisse? Para aumentar o IPTU da cidade, deputado Ivair, em setecentos por cento. O que aumenta setecentos por cento, gente? O salário do trabalhador não aumenta setecentos por cento? A aposentadoria, ela encolhe todo ano com o fator previdenciário, e aí a prefeitura de Nova Lima joga para os aposentados da mina de Morro Velho um aumento de setecentos por cento de IPTU. Eu estou aqui com a tabela e chamo a atenção, peço o apoio dos nossos defensores públicos, porque muita gente que sequer vai ter dinheiro para pagar um advogado, vai ser impactado com isso, e é na defensoria pública que as pessoas mais pobres batem. Lá que é a casa de acolher quem precisa e quem não tem dinheiro sequer para contratar um advogado. Estou aqui com alguns bairros. Bairro do Rosário, aumento de 590 por cento. Então, você que mora no bairro do Rosário, que hoje paga o IPTU na casa de quarenta e oito reais, seu IPTU vai para duzentos e oitenta e três reais. Serra do Curral Del Rey, aumento de quinhentos e dez por cento. Quem paga hoje trezentos reais aproximado de IPTU, está correndo o risco de pagar mil e quinhentos reais de IPTU. Vale do Sereno, aumento de oitocentos e trinta e quatro por cento. Pessoas que pagam hoje na média de duzentos e setenta, duzentos e oitenta reais de IPTU vão pagar dois mil reais de IPTU. Outros bairros, por exemplo, a Vila Operária, que o nome mesmo já diz, não é um bairro de gente rica, é de operários, de trabalhadores, trezentos e oitenta e seis por cento de aumento de IPTU. A Vila Odete, outro bairro simples, aumento de oitocentos e quarenta por cento de IPTU na cidade de Nova Lima. Vila Industrial, oitocentos e quarenta por cento de aumento de IPTU. vários e vários bairros de Nova Lima com esse abusivo aumento de IPTU de uma prefeitura que comemorava na semana passada a aprovação do novo marco regulatório da mineração. Só com a CEFEM, a prefeitura de Nova Lima vai faturar mais cinco milhões de reais por mês. Cinco milhões de reais por mês e não está bom para o prefeito Vitor? Não está. Sabe por quê? Porque ele tem que atender a banco. A prefeitura de Nova Lima tem que atender a banqueiro. Porque no momento que a prefeitura de Nova Lima aumenta o IPTU para o pobre, a prefeitura de Nova Lima está aprovando na Câmara Municipal é difícil até de acreditar, mas é verdade. Uma diminuição do ISS para os bancos. É porque o lucro do IPTU tem que ir para dar dinheiro para banqueiro. Porque o ISS vai pesar muito no lucro do Itaú, deputado Ivaí. O Bradesco está tendo pouco lucro. O Banco do Brasil está tendo pouco lucro. A Caixa Econômica está tendo pouco lucro. Então, nós vamos ter que tirar dinheiro do IPTU de quem mora nos Cristais, de quem mora no Galo, de quem mora no centro de Nova Lima, nas cabeceiras, no Retiro, quem mora no Vale do Sereno, no Vale dos Cristais, para ajudar o pobre do Itaú que está tendo um lucro médio de 7 bi por trimestre. É isso que nós vamos ter que fazer. É isso que a Prefeitura de Nova Lima acha justo fazer. Tira o dinheiro do povo pobre, do aposentado, do pai de família, do trabalhador, de quem comprou um apartamento em Nova Lima exatamente porque sabia que lá o IPTU era mais barato, de quem é aposentado e mora no centro da cidade, dos aposentados da Anglo Gold, dos aposentados da Mina de Morro Velho, para dar dinheiro para o Itaú. Essa é a transferência que a Prefeitura de Nova Lima faz. Diminui o ISS dos bancos para aumentar o lucro que já é pouco exorbitante do Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica para jogar em cima do pobre aposentado que mora na cidade. Então quero fazer esse alerta que é o povo de Nova Lima. É mentira o Atlético e Cruzeiro que tentam fazer com vocês. Estão tentando manipular o povo de Nova Lima. É mentira quando dizem que só vai aumentar para quem mora no Vila da Serra e nos condomínios. Mentira. Vai aumentar para você do Retiro, você dos Cristais, você do Mingu, você do Galo, você do Cabeceiras, você que mora no centro da cidade, você que mora no BNH, vai aumentar para você também. Então, está na hora da comunidade se mobilizar, está na hora do povo de Nova Lima se mobilizar, cobrar da Câmara Municipal e da Prefeitura de Nova Lima, porque esse projeto foi enviado para a Câmara pelo secretário Valmir Braga. E olha, eu estou dizendo aqui, eu apoiei o prefeito de Nova Lima na eleição. Agora, o meu compromisso é com o povo da cidade, meu compromisso é com o que é correto, é com o que é certo. Pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente da República, o meu compromisso é com as pessoas, é com quem me elegeu. E eu não vou ficar do lado de poderoso que está na Prefeitura e quanto à população que está tão sofrida. O salário mínimo aumenta é R$ 10, R$ 20 por ano e o prefeito quer aumentar agora o IPTU da cidade em R$ 400, R$ 500, R$ 600, R$ 800, R$ 1.500 por cento. Isso é desumano. A aposentadoria de quem trabalhou durante anos na mina do Morro Velho, ela cai a cada ano com o fator previdenciário. E o Vitor, que é prefeito da cidade, não tem compaixão com essas pessoas para mandar um projeto desse. E é doído ver uma Prefeitura que manda isenção fiscal para banco, para banco, deputado Carlos Henrique, para banco, e manda a conta para o povo pagar. O alerta principal que eu faço para encerrar, agradecendo a tolerância dessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os nobres defensores públicos que aqui se encontram presentes, pedindo a ajuda de todos eles, não se deixe enganar no avalimense. É mentira quando dizem a você que vai aumentar só para quem mora na Vila Castela, no Del Rey, nos condomínios, nos prédios mais caros. Vai aumentar para você também. Você que mora aí no centro da cidade, você que é aposentado da mina de Morro Velho, da Anglo Gold, você que é funcionário público, que já perdeu esse ano com a reforma que foi feita pela prefeitura, você funcionário público que já perdeu com a reforma que a prefeitura fez esse ano, vai perder de novo. Cobre do seu vereador, cobre da Câmara Municipal, vá à Câmara Municipal nessa terça-feira, porque é uma covardia o que estão fazendo. Quero dar aqui outros números. Olha aqui, outros bairros de Nova Lima. O Mingu, que eu citei, 354% de aumento. Nossa Senhora de Fátima, 354%, bairro Olaria, você que mora no Olaria, 785% de aumento. Você que mora no Parque Aurilândia, 840% de aumento no seu IPTU. Você que mora no Jambreiro, você vai pagar 212% mais. Você que mora no Jardim Canadá, 683% de aumento no seu IPTU. Você que mora no Bom Jardim, 1.146% de aumento no seu IPTU. Deputado Cássio, o que aumenta 1.146% de um ano para o outro? Qual pai de família que está com o seu orçamento preparado para chegar agora em janeiro, ter um aumento de 1.146% do IPTU? Ninguém está com isso preparado. Nenhum pai de família vai ganhar mais do que 5% de aumento. Nenhum. Ninguém. Nem funcionário público, nem funcionário do setor privado. A Prefeitura tem coragem e tem comentado isso com risadinhas. As pessoas da Prefeitura têm comentado em grupos de WhatsApp com risada. Não, tem que pagar mesmo. Repito, não sou contra o IPTU. Toda cidade tem que pagar o IPTU. É justo. Todo mundo tem que pagar. Agora, você não pode aumentar 1.140% do dia para a noite. Faça uma tabela, coloque um valor aí com a inflação do ano, mais uma correção para o final de uma década você ter uma equiparação com o valor real de mercado. Agora, eu pergunto ao prefeito Vitor Penido, pergunto ao secretário Valmir Braga, que pai de família que nesse mês de dezembro vai ter coragem de semana que vem no comércio comprar um presente para o filho sabendo que ele corre risco de ter o IPTU no mês que vem 1.100% mais caro? Que mãe de família vai ter coragem de tirar cinco dias de férias com os filhos sabendo que corre o risco daqui a menos de um mês de estar recebendo uma boleta que vai dar choque na mão das pessoas. Isso não é justo, isso não é correto. O IPTU é justo, todo mundo tem que pagar, é correto, é a maneira que nós temos de colaborar com a cidade que vivemos, mas não com o aumento de 1.000, 1.200, 800, 700%, como estou vendo aqui, lá no bairro Cariocas, 723%, no Cascalho, 914%, nos Cristais, 1.068%, pelo amor de Deus, isso é desumano com as pessoas. IPTU sim, é justo, é o condomínio da cidade, todo mundo tem que pagar, mas você não aumenta do dia para a noite 1.000% para uma população que vai ter 5% de aumento de salário. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, parabéns deputado João Vitor Xavier por defender mais uma vez os interesses da população que você representa, sendo deputado votado na capital e na região metropolitana, inclusive em Nova Lima, e realmente é uma questão muito arbitrária por parte do Poder Executivo. Esperamos que os vereadores tenham discernimento de poder votar essa matéria. Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar a Defensoria Pública que tem desenvolvido um trabalho excelente em Minas Gerais e olha que nós vimos acompanhando aqui desde quando o Isauro, que é um defensor público, mas não era deputado ainda e desde aquela época houve um travamento de uma luta em prol dos defensores e aí eu vejo através da doutora Cristiane que ela tem lutado pelos ideais, pelos interesses de uma Defensoria Pública que tem prestado relevante serviço. O que essa casa faz aqui hoje é apenas um reconhecimento de tudo que a Defensoria tem feito pelo trabalho e a gente, eu que sou bacharel em Direito, eu sei, lá em Betim, colegas nossos estão aqui, a gente sabe da qualidade, do esforço e ainda falta muita coisa para que a Defensoria possa alcançar o êxodo total como a gente sabe que a autonomia financeira que é realmente um avanço que tem que chegar. Eu acho que essa independência aí é fundamental e eu vejo que a Defensoria é uma presta relevante serviço. Eu queria falar aqui, João Vitor, um assunto, você tocou num assunto aí, eu queria falar que lá em Betim também não foi diferente. O prefeito Vitório Medioli, quando era o braço direito do ex-prefeito Carleiro Pedrosa, ele mantinha a firma dele assada e que recolhia 5% de SS, ele baixou para 2,5%, falando naquela época que era para atender a Fiat Automotos que tinha vindo para Nova Lima. Mas, na verdade, era para atender a assada, era para atender o assédio de interesse e hoje, quando ele tirou de Betim não só os empregos da assada, como tirou também a possibilidade do aumento da receita, levando para Igarapé, ele aumentou o ISS e veio com a carga tributária elevadíssima num projeto que foi aprovado pelos vereadores que, salvo melhor juízo, a gente tem dúvida quanto a sua legalidade, com vícios de iniciativa, mas o que mais nos assusta, João, é que hoje não há sensibilidade daqueles que estão assumindo o poder, no caso, eu falo do prefeito Vitória Mediola de Betim, porque nós estamos vivendo um momento de crise mundial, de crise do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, e estamos vivendo aí uma crise de desemprego e neste momento você vem com a carga tributária elevadíssima, onde o brasileiro já não aguenta mais pagar tantos impostos e pegar o IPTU sem fazer um cronograma físico financeiro, aquelas pessoas que não têm a disponibilidade financeira para efetuar o pagamento, vão perder seus imóveis, porque a prefeitura hoje está usando o instrumento, vai lá protestar e vai executar e dentro das garantias legais, primeiro é recolher o dinheiro que está na conta do proprietário, segundo é veículo, e terceiro que ele vai usar o imóvel, então eles se cercaram de garantias que têm colocado os contribuintes numa saia justa muito grande, eu faço aqui meu protesto, eu tenho feito lá em Betim, e quando eu vejo aqui você falar de Nova Lima, eu também quero falar, sou amigo do prefeito Vitor Penido, mas Vitor, falei com o prefeito Vitório Medioli e quero falar com você, quero te dirigir essas palavras, não como uma crítica, mas uma crítica construtiva, porque eu acho que às vezes as pessoas são mal assessoradas, eu assisti hoje no MGTV uma fala do secretário falando que ninguém vai pagar mais daquilo que é real, vai pegar o valor do imóvel e vai cobrar, mas e aqueles que escolheram Nova Lima para fazer seus empreendimentos que já conhecia que Nova Lima tinha uma tabela menor com o pagamento do IPTU, foram iludidos e agora vem com a carga tributária dessa, olha gente, me desculpe meu amigo Vitor Penido, eu acho que assessoria às vezes joga o prefeito no buraco e jamais, jamais, eu acho que nem Betinho nem Nova Lima poderiam estar tomando providências como essa, porque tem que dar o direito ao cidadão de se prevenir, se eles optarem por Betinho, optarem por Nova Lima é porque eles conheciam um sistema de cobrança de IPTU e não se muda a coisa do dia para a noite, Betinho é pior, porque as empresas estão fechando suas portas lá, está gerando uma crise de desemprego muito grande e olha João, tudo que você falou aí é verdade, você colocou muito bem e às vezes as pessoas ficam lá sem o apoio de uma Câmara Municipal que fica às vezes refém de um prefeito, às vezes apoiando e aprovando essas medidas absurdas que vem colocar a população numa condição de fragilidade, então eu aproveito esse momento para também apoiar essa manifestação sua, dizer que Nova Lima acaba de receber não só Nova Lima, como os municípios mineradores, acabar de receber não um presente, mas uma coisa que eu acho que é justa, é de direito, que vai aumentar a receita dos municípios e eu acho que compete aos municípios agora ter a capacidade técnica, ter sabedoria, saber planejar para um futuro próximo, nós não podemos, não podemos, e eu faço coro às suas palavras para criticar esse aumento de IPTU em Nova Lima porque o Vitor vai sentir na pele, a população vai revoltar, não vai concordar e ainda é tempo, Vitor, tome uma medida que possa amenizar o sofrimento da população que não vai aguentar pagar o IPTU como a população de Betim também não está aguentando. Sr. Presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira, de igual modo cumprimentá-lo aí sempre pela defesa dos interesses e dos direitos do cidadão. Com a palavra o deputado Carlos Henrique. Sr. Presidente, meus amigos deputados, senhoras e senhores, acho que o recado aqui é muito direto para o prefeito de Nova Lima. Ao longo dos seus 75 anos de idade, a experiência política que ele tem, a responsabilidade como o homem público que ele tem. A gente entende que estar à frente de uma administração municipal, de uma cidade importantíssima como é a cidade de Nova Lima, que faz divisa com a cidade mais importante de Minas Gerais, Belo Horizonte. Que o senhor prefeito coloque a mão na consciência. Muitos dizem que o senhor não é candidato mais a prefeito da cidade de Nova Lima, o que eu duvido. Apesar que, e o recado também vai para o seu secretário de Finanças, o Valmir Braga, o Brasil passa por uma crise sem precedentes na sua história. São milhares e milhares de cidadãos brasileiros novalimenses que se encontram desempregados. Pais e chefes de famílias, mães, que se programaram ao longo do ano inteiro para minimamente pagar as custas da educação de seus filhos. A pequena reforma da sua residência. Pessoas que mudaram para Nova Lima, que residiam em Belo Horizonte, que foram, no período, estimulados por um custo de metro quadrado imobiliário infinitamente menor do que aqui em Belo Horizonte para um IPTU realmente infinitamente menor do que o que era cobrado e o que é cobrado em Belo Horizonte. Eu chamo isso como um estelionato eleitoral, o que o senhor prefeito está fazendo com o povo que confiou nas suas propostas e que agora como presente o senhor apresenta como presente de Natal, como um feliz ano novo, se é que podemos chamar de feliz ano novo, reajuste em toda a cidade, em mais de 100 bairros do município de Nova Lima, com reajuste de 1.738% em bairro como o bairro Jardim das Mangabeiras, 1.707% de reajuste no IPTU em bairro como o bairro Jardinaves. O que é isso? Isso é um estelionato eleitoral. Isso é imoral. Dentro da constituição dos preceitos constitucionais, isso é uma imoralidade. E nós estamos já ingressando com uma ação na justiça, uma delas, para suspender o trâmite do projeto na Câmara Municipal da cidade de Nova Lima até que os moradores da cidade possam ser ouvidos. E se aprovado for, e há quem diga que sete vereadores de Nova Lima já estão cooptados pelo prefeito de Nova Lima para aprovar o projeto. Portanto, apenas pela pressão popular, apenas pela mobilização popular que deve invadir a cidade de Nova Lima, a Câmara Municipal de Nova Lima na audiência que terá amanhã para avaliar o projeto. Para que esses também vereadores, assim como fui e ao longo de três mandatos como vereador me pautei pela responsabilidade e pela defesa do interesse público. E isso não é interesse público. Nova Lima, os Nova Limenses não podem pagar por gestões anteriores que foram incompetentes e que não souberam sanear as despesas da cidade. Uma máquina pública extremamente inchada. Se o senhor prefeito quer tratar realmente de gestão pública, comece a tratar em diminuir os gastos públicos à gestão da máquina pública que é extremamente inchada no seu município. Tenha responsabilidade com a vida das pessoas. Tenha responsabilidade com todos aqueles que acreditaram e apoiaram o senhor para estar à frente da gestão da sua cidade. Nós vamos lutar os deputados estaduais aqui que estão ingressando com ações, que estão mobilizando também o seu mandato para juntos impedirmos isso que é uma imoralidade com o povo da cidade de Nova Lima. Muito obrigado. Eu que agradeço o deputado Carlos Henrique, de igual modo parabenizo também pela ação em defesa dos cidadãos e cidadãs de Nova Lima. Indago aos novos parlamentares se há mais alguma questão a ser colocada. Só registrar aqui que acabamos de receber a visita do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Felipe Etchê, que é membro efetivo dessa Comissão de Fiscalização Financeira. Já peço, viu, deputado, sua ajuda, vamos acionar o PROCON aqui da Assembleia, peço ajuda na defesa do consumidor contra essa covardia, contra esse crime contra o cidadão Nova Alimentos que está sendo cometido. Uma palavra ao deputado Felipe Etchê. Senhor presidente, nesse caso aí eu sou especialista nisso, porque o Gilmar Machado da Uberlândia, quando era vereador em 2013, 2014, fez a mesma coisa, tentou subir o IPTU 1.100%, só que esse vereador esperou o dia 30 de janeiro, olha que ele estava para a praia, os procuradores 30 de dezembro, todo mundo sumiu na prefeitura e entrei com a ação popular suspendendo o aumento do IPTU abusivo em Uberlândia no dia 30 de janeiro de 2013 e a vigorar em 1º de janeiro de 2014. E eu entrei e ganhei na justiça, eles recorreram aqui no tribunal, ficaram desesperados, todo mundo em férias lá na época, o prefeito estava viajando, a turma toda, e eu trabalhando Natal, Ano Novo, esperando, eu saí, juiz, também estava a juíza de plantão da doutora Keila, que é uma juíza mais liberal do que os da Vale da Fazenda Pública, que é o Pumba, entrei com a ação e a ação suspendeu esse aumento abusivo e a ação popular ficou o tempo todo, nós conseguimos, agora, até fazer a Câmara revogar a administração anterior, a Câmara Municipal revogou o aumento abusivo de 2013, você está entendendo? então, eu acho que cabe aí uma ação popular, embora tenha aquela discussão do dano, e cabe também outras medidas, porque esse aumento de 1.100, 1.700, fere o princípio contributivo que a sociedade tem condição de pagar, quer dizer, você não pode aumentar o imposto da noite para o dia, 1.000%, 500%, 700%, por motivo nenhum, você tem que fazer isso em 30 anos, 40 anos, se tiver uma defasagem, não da noite para o dia o que está acontecendo, porque fere a capacidade de contribuição você fazer isso, você pagar e mandar da noite para o dia um aumento de tributos, isso é inconstitucional, isso fere o Código Nacional Tributário, é preciso ver como é que foi feito esse aumento na base, na planta de valores renais, como é que foi estudado isso, como é que foi discutido isso, porque existem, pode haver erros também, de formatação, e é um aumento realmente exagerado, nós somos contrários a esse IPTU abusivo de Nova Lima, não podemos concordar com isso, porque nada pode ser feito de 1.000% da noite para o dia de aumento de tributos, todo mundo quer acertar as suas coisas, nós sabemos que o prefeito de Nova Lima deve estar precisando de dinheiro, a prefeitura deve ter sido entregada, destruída, como o Adelmo também precisa de dinheiro, foi entregue uma prefeitura com orçamento de 1,5 bilhão, e aí com 450 milhão de dívida, e ele não vai aumentar o IPTU nessa quantidade de 1.000%, então isso aí é realmente algo que fere os preceitos constitucionais, fere o Código Tributário Nacional e cabe uma ação em cima disso por parte dos senhores deputados e também por parte dos moradores, aqueles que têm interesse nesse ponto. Só quero lembrar que o Gilmar tentou fazer de 1.100, 1.700, eu nem deixei passar isso na Câmara, porque eu levei esse dado para lá, ele conseguiu cooptar os vereadores, passou um aumento de 60%, e eu derrubei e foi o de 60%, porque o de 1.700 ele nem conseguiu votar, ele aprovou ele em agosto mais ou menos de 2013, eu fiquei quietinho, quando foi em dezembro, antes de vigorar, eu fui lá e derrubei o IPTU, deu uma sovinha na turma do PT para variar, porque não tem cabimento aumentado da noite para o dia esse IPTU, em lugar nenhum, nem ele, nem o Vitor, que já, ninguém pode fazer isso, a pessoa tem que entender que ela está no governo, ela tem vontade de fazer as coisas, mas isso teria que ser um aumento para 40 anos, se ele tem um problema de defasagem da planta de valores venais, daquilo que é cobrado, daquilo que vale, daquilo que é cobrado, isso tem que ser feita uma tabela, não é só para o governo dele, ela não vai resolver isso do governo dele, isso tem que ser feito ao longo de 20 anos, de 30 anos e devagar, para poder ter capacidade contributiva dos senhores contribuintes, e não ferir essa capacidade, ferir na capacidade contributiva, sendo um confisco, subir no imposto mil por cento, imposto é ilegal, é inconstitucional, fere o codo tributário nacional e não pode ser aprovado pela Câmara Municipal, essa é a nossa visão e é preciso que haja uma série de coisas. agora, vou dar uma outra solução, a ação popular, há uma discussão, se há lesão do interesse, de quem, há dano ao erário, se há dano ao erário, cabe a ação, como o aumento do IPTU, para alguns juízes, não gera dano ao erário, eles interpretam que a ação popular não pode ser feita, mas isso não é pacificado e certo não, juiz aceita, juiz não aceita, agora, existe uma ação direta de inconstitucionalidade pelo princípio da capacidade contributiva que está, se eu não me engano, no artigo, eu tenho que olhar que o artigo de cor, porque eu fui pego desprevenido para esse assunto, eu não sou advogado também, não milito na área, mas entendo um pouco como administrador economista, essa ação indireta de inconstitucionalidade é preciso que um partido político ou uma associação estadual de classe, ingresse com essa ação no Superior Tribunal Federal, suspendendo isso para que, na verdade, não ocorra, e aí seria um adim, é aqui no Tribunal de Justiça, feita por uma associação ou um partido político, isso pode ser feito dessa forma. Doutor Fabrício Santana, meu advogado, que foi meu advogado de ambientes, exitoso nessa causa, está à disposição, é para a consultoria do senhor. Só para fazer um registro em termos de justiça, nós já temos a entidade se organizando, a Amavise, que é a Associação dos Moradores da região do Vale do Sereno, Vila da Serra, se organiza. Ela tem que ser de atuação estadual ou nacional? Nós já levamos... Para caber um adim. Nós já levamos essa questão, eu pessoalmente já levei para o meu partido como secretário-geral do Partido do Estado, deputado Carlos Henrique também já se mobilizou junto à sua equipe, à sua assessoria, quero trazer aqui que o vereador Álvaro Azevedo de Nova Lima também tem buscado um posicionamento judicial a respeito dessa questão e queremos contar com sua ajuda, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Tem minha ajuda, viu, deputado João Vítio Xavier, porque realmente fere o princípio contributivo, lá é a comissão não é do consumidor, é de defesa do contribuinte também. E os contribuintes de Nova Lima não podem ser espoliados, eu falo aqui como membro da fiscalização financeira e orçamentária e falo também como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte. Então, o contribuinte não pode ter o princípio sagrado da capacidade contributiva ferido e isso é inconstitucional e cabe uma ação adi indireta no Tribunal de Justiça, direta com uma associação ou um partido político ou um sindicato de atuação estadual para impedir esse aumento abusivo e indevido do IPTU em torno de 1.000% na cidade de Nova Lima. Muito obrigado, deputado Filipe Etchê. E, infelizmente, esse tipo de ação, de propostas, de projeto de lei acaba acontecendo sempre ao apagar das luzes do ano em que a população toda está envolvida com festas natalinas, festas de final de ano, enfim, mas, de forma muito aguerrida, nós temos aí os parlamentares que atuam aqui na região metropolitana, destacando aí João Vitor Xavier, Carlos Henrique, Ivair Nogueira, Filipe Etchê, que são deputados preparados para defender a nossa comunidade, a nossa população mineira. Então, dessa forma, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para a extraordinária de hoje, às 18h30, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.